Aí você está vendo uma rama que nasceu, ela estava cheia de ramas, eu cortei isso tudo e deixei essa aqui para mostrar. Então aí você cortou a rama, tirou a rama, tirou todas as outras que estavam e aí você vem e coloca ela no chão. Então, você colocou ela no chão, você junta a terra, vou botar bastante terra, preciso mais de terra aqui. Ele colocou bastante terra nele e ainda deixei isso aqui, que daqui a pouco ele vai querer subir. Então, o que vai acontecer? Essa parte que eu enterrei e que está viva, ela está ligada ao chão ali com raiz. Aqui, aqui, nessa parte aqui que você enterrou, vai nascer raízes. E essas raízes depois você corta aqui, libera essa parte, fazendo com que aqui fique a raiz, para você fazer outras mudas. Ok.